. 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 Não! Choga! Eu fiz referência. Já vai fechando. Se liga! Calma! Vai na bola aqui Vai na bola aqui Mas tá em jogo, pô Nossa, nossa Deixa que eu vou dar uma bola, Gil Fica aqui, Gil Vem, Gil Tem eu Ah, Gil Muito bom, Gil Long, there C阿 np Pega logo, Guelaine Pega logo. Hit, okay? A falta foi, a falta foi lá Olha a toa, olha a toa Boa né, Fabião Boa, vai, vai, vai Boa, Patagonia Boa, Patagonia Vamos lá Vamos lá Vem, vem 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 Aí tá certo Sai, Gilberto Vem 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 Não, vem não, Newton Vai entrando, vem não Vem 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 Vai Vem 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 Vai, vai, Jai Vai, Jai Vem C Badau Descartando Olha, estamos vindo! Calma! Saiu o Neto! Saiu o Neto! Fica de novo! Fica de novo! Se vêsse a minha vista que eu vou ir pra fora é na hora O Neto subiu o Neto! Ei! Deixa aqui, ó! Tem dois! Como é que você vai? Você aí está bebendo! O problema é o meu caralho! Como você está aqui, Dilma? Aqui! Está vindo demais! Do que está vindo demais? Solamente! Deixa lá! Agora! É muita mágrima! É muito melhor, mas não vai dar tempo! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre aqui, Jubei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai não, Nilson Vai, 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 Nilton Ô, Nilton, corre por aqui, Nilton Olha o vazio que está aqui É aí, ó, está vendo? Vai, Nilson Vamos, Gilberto, vamos Não é capotar com o dedo não, Nilson Você tem que vir ajudar, Gil Você é lateral É, o Nilton Vem que chegou Vai, está rápido, vai, está rápido Tá sem o piscinho nada mais, hein É, o Nilton Foi, 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 foi É, o Nilton É, o Nilton Ô, Loro, Loro Veja, faquinha, faquinha Vai, Nilson Vai, Nilson Vai, Nilson Vai, Nilson Foi a falta minha? Ô Nilton! Ô Nilton, você não é atacante não, você é lateral! Ei, ei, ei! Mas você é lateral, filho, você tem que dar opção! Isso! Sem falta, sem falta! Sem falta! Ei! Foda-se! Vou descer, deixando o braço! Não, vou deixar ele! Vai, Foda-se! Ô Nilton! Ô Nilton! Ô Nilton! Ô Nilton! Ô Nilton! Nilton! Ei! Tem quase um minuto! Ô Nilton! Não vou entrar no jogo dele não! Hã? É? É a boa! 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 Valeu Gilberto! É a boa! É a boa! E aí? É, mano! A bola rola que está tendo, Nilton A bola, a bola Eu vou aqui no Patacônia Eu vou aqui no Patacônia Eu recomendo o meu jogador Eu recomendo ele, eu recomendo o seu não Faz gosto, Cris Descansa, moço Olha, Edmilson, essa é a graçao é o cartão vermelho Não, 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 não Demilson, isso não é graçao, não? Bora, gente! Já foi, já foi Tá vacinado, tá vacinado Não, 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 não Tá vacinado Tá vacinado Tem que ir a landa Não, 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 não Ai, eu não tenho Perro, rapaz Arrede, arrede Pra desligar E aí Ei! Vai, desce! Vai! 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 Ei! 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 Vai! 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 Ei! 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 Inves de você com o Jai! É! É! Ô Jai! Inves de você com o Jai! Vem criar o jogo aqui, Jai! Tudo bem? Tô forte, Jai! Vem para! 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 Neto, Neto, Neto Pega tudo bem aí no meio Ei, 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 Neto, Neto Só aí, ó Porra, vem, vai, vai Porra, vem, vai Aperta, aperta Pera aí Ei, toma, Ren Pega, pega, pega 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 Ei 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 Vai, vai, vai Boa, Cris Tira, tira Aperta ele, Ren Aperta ele Aperta ele Aperta ele Ei Ei Tio, tio, tio Vem, 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 vem Calma, tio Assosta, hein Vou assustar Fecha, fecha Vou falar da Danane Fecha, fecha, fecha 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 o Messi Quem tá pegadinho Cada um Quebra seguir Bravo, bravo Gente, caramba, bro Ele tá no gol Là no gol, caralho Ta daem Mulha Tua Guarda no gol, Mo Esse é isso Regi, 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 Regi Valeu, Regi Vem, pode vir O Patagonia vai pegar a para-palagem do Patagonia Vamos Tem que pegar a bola a gente sozinho Vem, 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 vem Ei! 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 Volta um lá, ó! Aqui, ó! Vai lá! Valeu, valeu! Vai lá, vai! Ô Gil, você tá marcando quem, Nil? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Eu vou, eu vou! Não! Ô Nil, aqui não joga ninguém não, né? Pode! Não joga ninguém! Vai lá, vai, vai! Vou, eu vou, eu vou! Vai lá! Vou, eu vou! Se, eu vou, eu vou! Vai lá, vai! Vai lá, vai lá! Se, eu vou, eu vou! Se, eu vou! É um gol, Adriano! É um gol, porra! Isso! Nas costas, Paulo! Nas costas, Paulo! Subiu! Desce o coelho! Desce o coelho, Patagonia! Patagonia, desce o coelho aqui! Manilco! 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 O Redinho, cadê você no jogo aí? Vai, Cris! Vai, Cris! Cris! Treco! Vem no meio, é que vem no meio, parceiro! Vem no meio! Decozidio, decozidio Vem de cima Pedro, ele te trouxe aqui Para correr minha bola Marcação aqui Marcação aqui Vamo, vamo! Vem no meio, 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 vamo! Em cima dele, a gente tá colado! O que é que está acontecendo? Fica na minha pra sair Tu vai lá frente, caralho Força, força, força Força, força, força Padrinha, valeu Padrinha, joga feio, porra Mas não se lembra, né, caralho Não vai ficar sem a polícia dar uma pesadinha não, hein? Não vai pra mim cara feia, não Ei, rapaz, fez juízo Dô, dô Dô, pra mim Bora, tchau, tchau Vai, bô, bô Vai, bêbado, vai, bêbado Fecha, fecha Fecha, fecha, fecha a crise Vai com a bota, bota a bota, fecha Vai, bora, vai, bora Vai, bora, vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, b campo de tuqui Fecha, fecha, depois Vai, bora Well, muita gente Vamos ver disso No, steeds Med Spot, Zayel Vamos ver isso É Luque, canto delivered Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bora tio, bora tio Bora Foda 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 Vamos fazer eu não acredito Foda 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 Pega a bola! Caralho! Vai! Vai! Bora pra cima, caralho! Bora, bora! Porra! Tá, tá! Eu me lasquei hoje Eu já vim direto da rua pra cá Sem blusa Vitor Vem perto, caralho Passa, passa! Vai lá, vai lá Vai lá, Lázaro Vira! Vídeo! É! Newton, Newton! Recua logo! Recua logo! Vai lá, voo! Valeu, valeu É a bola na cabeça Segura a onda aí Bora, sai daí de trás, Pedro Tá muito cima do goleiro, Pedro Mojá, eu preciso de uma referência lá na frente A bola na cabeça O time de adivinho tá muito claro Viva aqui, viva aqui Bora, meu irmão Sai Ô Du, adianta um pouquinho, Du, tá muito longe Bola, bola, bola Ôi Bora, Paulo, centraliza no meio, Paulo Ei, Gi, ei Nós dois traves aí Vem, Paulo, larga lá Não, Marcelo, aguenta aí Vem, vamos, vamos, vamos tirar Vamos, não, vai, não Vamos, não, vai, não Gilberto, vem aqui Vai não, vai não Fica no meio Aí, aí, aí Aí, aí, aí Fica tranquilo Agora nós estamos no pé dele Vamos, 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 vamos Vem Vai pra cima, vai pra cima, porra Segura, Regi, tá só Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Bora recuperar, recuperar Ei, vai cansar Nossa, tem que ter um gol aí Ei, tiba lá, mano Tiba lá, tiba lá Tiba lá Tiba lá Tiba lá Agora o meio tá aberto O meio tá aberto O meio tá aberto Qual o meio, né Ei, ei, ei Ei, ei Boa, Marcelo Vai, meu Boa Boa Olha, Paulo Marcelo, boa Marcelo Leva, leva Vai, vai Toma, Gilberto Réj, não vem, não, Réj Tá calma Aê Boa, não Sai da área, Pedro, pra curar alguém, João Pedro Não tem sobra aqui não, porra Vira o jogo Vira o jogo Sai de cima do goleiro Não é Demilson Aí não, Demilson Você sabe qual foi o pior erro dele nesse jogo? Foi ter dado aquele pênalti Vai marcar tudo contra você Mas ele vai querer pincar Mas ele errou no pênalti Aí agora ele vai querer Salva, porra Bora, Lázaro Bora, porra Tá lá dentro Boa Deixa vir, não Pelo gol Pelo gol Ação Boa bola, Jai Ó, Demilson, não tem jeito de colocar por lado, Demilson Ó, gente, vamos ficar ligados no jogo, pô Ajudaram! Começou, rapaz! Tem que ajudar o meio de campo ali, velho! Ei, chefe! Aí mesmo como eu te falei, eles recuam! Começou o cai-fai! Calma aí, Reggio! Calma, Reggio! Oi, oi, oi! Golete, golete! O Lox quer fazer gol pro goleiro toda hora, ou oi? Vai, velho, vai, velho! Vai, velho, vai, velho! Vai, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Acação lá tá errada, oxe! Vem, velho! Vem, velho! Pega logo o Parapá! Porra! Pegue! Pegue! Segura! Segura! Calma! Vai! Calma, Cleve! Calma, vai! Calma, Matheus! Olásio, Olásio! Vai com ele, Neto! Vai com ele, Neto! Porra! Tá de porra! Tá só! Tá só! Sei lá! Vem, velho! Vem, filho! Vem, filho! Vem! Entra no cara, porra! Opa! Porra! Toda plantagem, plantagem! Porra! Tem dois aqui, ó! Você tem que ficar antes! Poder! Poder! Boa bola, Paulo! Boa bola, Paulo! Boa bola, Paulo! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Tá todo mundo na área! Dá bola na área! Isso, Teco! Vem! Vem, velho! Vem, com aquele churrasquinho, hein! Tá tudo em linha, Marcelo! E o Viva Pits, aí? Encosta logo! Não dá espaço, não! Senão você não vai pegar não, Gilberto! Nossa, força! Só procura o Parapan aí! Opa! Como não deu a sola, tio! O Clebinho tá pintando o jogo, Deemil! As costas aqui, ó! As costas aqui, Clebinho! Tá caminhando a barreira aí, Deemil! Valeu, Marcelo! Valeu, Marcelo! Só metade jogou assim! Ei, porra! Brincadeira, porra! Olha o que deu, porra! Porra, porra! Vai esquecer o caralho! Aí tá de brincadeira, Deemil! Aí você vai e só dá dois acréscimo! Dois é muito, porra! Muito! Seu goleiro não vinha pra esconder! Tá deitado no chão ali agora! Não vim pegar, Louros! Bora, Louros! Não vim pegar, machucada! Ele tá jogando! Vai, vai, vai! Calma aí! Putz! Vem, Clebinho! Me fala! Tão cerca! Me fala! Tão cerca! Tão cerca! Ei! Louros já saiu! As costas, Cleber Futebol Valeu Bora porra, sai para o marcar, caralho Vai Regi, vai Regi Sai Regi, vai para o gol Vem, pariu, fora Eles estão ganhando tudo, não vem Bora porra Bonito, o Jair foi para o ataque Cuidado Eduardo Cuidado Dudu Boa Boa João Com a mão Nilton Meu Deus do céu Calma que não vai passar Nilton Não leva, não leva, pai Vai Adiando, adiando Para cada um Para as Torres Domina a bola Filha, filho Tu está com medo de jogar Não deixa ele passar não né Gol! 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 Está tomando o driver na frente da área É muito fácil porra Vem! 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 Sete! Vem! Vou lá em Zé! Sete Paulo! Vai pegar a barreira Patagônia! Três fotos suas já! Fora Regi! Vem Regi! Tá só Regi! Tá só! Tá só! Fora Regi! Faz um gol! Boa boa Regi! Vamo na cela aí mesmo! Boa boa Regi! Sai na etapa Cristiano! Patagônia! Falta mais não na cabeça! Ei! Ei! Tira a força gente! Tira a força porra! Ei! Mais um aqui! Tá precisando mais um! Marcelo! Vem Regi! Vem Regi! Tá acabando! Vai! Vai! Vai não! Aqui ó! Divide o tempo aqui ó! Na área! Na área! Grita aí Gil! Bora! Vai! Vem Regi! Vai! Vem Regi! Vai! Vem Regi! Vem Regi! Tá machucando! Ei! Tira a força! Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, Marcelo Inciso, cabeça, bem demais Ei, pegou, Dêma Não, não dá vontade não, Dêma As vantagens acessadas, Dêminho, o Sonho já se viu Porra, porra, porra Perdei o saldo da produção Deixa o homem no homem, Henrique, pegou o homem aí Marcelo, vem por nós aí Marcelo, vem por nós aí Marcelo, desculpa o Lázaro Bola, bola, bola Abre o time, abre aqui alguém de um lado do outro Agora Marcelo Cai no vazio aqui Ei, Marcelo, sai daí Ei, ei, ei Costa algo de para-pã aqui, Gilberto Ei, meu time, acabou a falta Não vai não, Paulo Falou Fecha o meio, Fecha o meio Fecha o meio Regi, lá dentro, Regi Tem goleiro Bora, Felipe Não, 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 não Du, Du, fica aí Fica aí Fica aí Ô, Cris Tá fechando, tem 3x3 aqui Tá errado, Cris Tem que fechar aqui, ó Um pode bater, o outro fecha Tem 3x3 aí, pô Não vai não, Du A primaria Não põe a bola dessa não, Paulo Só que o fundo aqui, ó Fica aí 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 Não o Schools Tenho P Bałęs Fica aí Foi boa O irmão foi igual o Guilherme O cara me puxou, me deu a gravar O irmão foi igual o Guilherme Foi igual os golpes que ele marcou A mesma coisa do Guilherme foi a mesma coisa A mesma coisa do Guilherme Foi a mesma coisa do Guilherme Foi a mesma coisa do Pernalto 2x1 Esse aqui O meu 3x2x1 Vota o Chupé Vota o Chupé Vota o Chupé Acompanha aqui Vota o Chupé Vota o Chupé Vota o Chupé Vai dentro Vota aí Tu tá errado lá atrás Tudo tá errado lá atrás Vota o Chupé Boa, Chupé Boa, Boa, Boa Vota Cris Puxa a Patagonia Puxa a Patagonia Puxa o Flamengo Boa, Chupé Atecipa, atecipa Tá só Marcelo, tá só Segura ela, segura ela Agora é volta Du, fica fugindo Fica fugindo Ô Regis Volta Marcelo Volta Marcelo Mas Marcelo não tá tentando não, porra Ô Babinho Tio Pedro Porra Vira, vira Passou Marcelo, passou Marcelo Regis, fecha o meio Regis Vem vira Para de conversar aí, fecha o meio Deixa ele passar não Vai Marcelo, tô Neto passando A próxima já é livre A próxima já é livre Ei, a próxima já é livre Sem falta Sem falta nenhuma aí, viu O Adriano, sem falta, viu Adriano É a última aí, caralho, senão vai ter um de direto Abre o lado Abre o lado Vai Marcelo, vai Puxa Regis Puxa Regis Puxa Regis Puxa Regis Puxa Regis Puxa Regis Vem vira Vem vira Vem vinte aí já Vem Ei, ei! Professor Você tá malandro Você tá malandro que a ferramenta não entrou ainda bora, bora, bora Regi bora Regi, bora professor bora Guidan, caralho não tem jeito de passar não todos os quilômetros passam meu amor meu céu porra porra o cara tá doido deixa passar assim tem bastante você tomar 3 bolas bora 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 é foda bora voltou 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 é no meio é no meio valeu valeu é só 30 só 30 26 26 fecha o meio fecha o meio não sai desse meio não bora Marcelo vira vai 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 su . . . . . . Pelo amor de deus, o que é isso? Ah, pelo amor de deus! Errou também? Errou a dominante Marcelo, segura ai que tio pedra ai Vou sozinho, que os caras não tocam a bola Porra, 3x4x3 aqui pessoal! Mete em foco porra! Vamos tomar! Vem nessa onda que a gente precisa fazer voa Caralho Foi, foi, foi Voltou, voltou, voltou Marcelo, pegada no meio Vinha rede, vinha rede Vem, vem, vem Vai, vai, vai Você ta... Ta de novo de novo? Boa palo, volta tio, volta tio Boa palo, volta tio Poxa tio da bola Como não? Você pode falar aqui Ei, vai, vai Vamos, vamos Vamos Vai, rei Vai, rei Vai, rei Vai, rei Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí não vai não Já acabou, porra Marca ai, ó Vai, galera Vai, vai, vai Poxa Poxa Vem, Marcelo, fecha o meio Ele vai cortar pra direita Ele vai cortar pra direita Já correu Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Calma, calma, Pedro Vem, solta, piquei Vem, solta, piquei Porra, o que é que eu fiz, Denis? A luta parece uma carreira dos empreios Bora Bora Bora, bora, bora Suas costas, tio Pedro, tio Pedro, olha lá suas costas, ó Vai, bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Ei, o José Nico perdeu uma boa batida na canela dele Ô, Teninho, senhor, eu quero ver agora uma câncer Ei, ei, não Os caras não querem jogo, não Bora, bora, bora Bora, bora pra cima, bora pra cima, caralho Bora, porra Bora ganhar, Jai, bora ganhar Bora ganhar Só tá acabando, ó Vai deixar os caras ganharem Eu tenho que tirar a boca Eu tenho que tirar a boca, ó Eu tenho que tirar a boca Eu toquei a boca Eu tenho que tirar a boca Eu tenho que tirar a boca Bora, bora Ficou, ficou 3x0 o outro sai, é Pelo jeito Pelo jeito Ó Pelo jeito 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Vamo, vamo, vamo Bora, maçã, bora Vamo, vamo Bora lá, dá um lugar difícil Na frente da porra Vamo Bora, maçã Bora que é livre, maçã É a décima primeira Bora que é livre Vamo lá, clone Para a frente, para a frente Não vai gostar, clone Ei, mata o jogo Ei Ei Ei, aqui, ó O rebote aqui, ó E a boa, DJ Se sair, vai sair Se sair, vai sair Fala, esquenta aí que você vai dar Vamos chegar aqui Ei, aqui, ó Ei, ei É pra cima É pra cima Subiu Valeu, clone Bora aqui, bora aqui Calma, resta, calma, resta Ei, ei, tem missão Ei, ei, vamos já A gente quer jogo não, porra Sai daí, Nilton Vai, Nilton Vai, Nilton, vai ali, porra Vai, Nilton Vai, Nilton Vai, Nilton Vai, Nilton Vai, Nilton Tá bom, tá bom, deixa lá Deixa lá Porra, Nilton Vai, 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 Nilton Quebra, clone! Quebra, clone! Quebra na área! Quebra na área, clone! Quebra na área, clone! Quebra na área! Seu sobrinho entrou! É isso que eu tenho! É isso que eu tenho! Adelho, para Adelho! Bora, 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 bora! Só sobrinho! Nossa, porra! Ai, vai! Vamos, clone! Vamos, clone! Tá na área, clone! Tá na área! Tá na área, Adriano! Tá na área, Adriano! Tá na área, Adriano! Mão de Deus! Vai, Marcelo! Porra, viu, velho! Tá na área, Adriano! Tá na área, Adriano! Vai para você, Adriano! Vai para você, Adriano! Vai para lá! Ei, diverte! Vai para o gol! Vai para o gol! Você tá doida! Você tá doida! Vai para o gol! 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 Valeu! 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 Valeu!